Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, até porque eu tô num lugar não muito comum pra mim, né? Porque eu não moro aqui, já a Lilian sim, porque ela mora aqui, e é o Rio de Janeiro. Eu juro que eu tentei resistir, tentar não vir aqui, mas eu dei um jeitinho, como minha mãe fala, você dá um jeitinho pra tudo, né? Ela falou realmente. Então eu dei um jeitinho e vim parar aqui no Rio, na casa da Lilian, mas deu certo, então eu vim pra visitar a Lilian, pra poder tentar aproveitar um pouquinho dessas Olimpíadas. Então eu vou ficar aqui alguns dias, tentar assistir alguma coisa, algum jogo, mas só de estar aqui e sentir essa vibe de Olimpíada e torcida e tudo mais, já tá valendo, e de estar com a Lilian, de estar com amigos, então pra mim já vale a pena. Então eu vou aproveitar e vou entrar no mar, mesmo sendo 10h da noite, deve tá frio, mas eu vou. Tem gente na água, então tá tranquilo. E ser batizado, né, dessa vez que eu vim aqui pro Rio. Então, então tá bom, então. Então vamos lá. Isso é bom demais! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela é a vida que vem. Bom dia Rio de Janeiro, tudo bem com você? Você continua lindo, gato! E aí, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, ó, segundo dia aqui no Rio de Janeiro, eu vou tentar, vou tentar não, eu vou lá pra Lagoa Rodrigo de Feitas assistir o... Por que eu tô tão empolgado? Não sei. Então, eu vou lá assistir a modalidade da canoagem, não sei se é assim que eu explico, mas eu vou lá. E aí, gente, tudo bem com você? E aí, gente, tudo bem com você? Eu sou apaixonado por isso. Tenho vontade de entrar lá dentro e fazer várias fotos, vídeos e sentir todo o clima e estar no lugar. Meu Deus, olha o ciclojeiro aqui! Quero! 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 Fui no Rio Centro, fui na Lagoa Rodrigo de Feitas, visitei vários pontos turísticos aqui do Rio, pontos turísticos fixos do Rio e os da Olimpíada, mas falta... Faltou um lugar pra eu ir... Sabe aonde? Quero! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.